Olá, você sabia que existem alguns alimentos que correm o risco de extinção? É, e para salvar esses alimentos do desaparecimento, foi criado um projeto no estilo da Arca de Noé. É a Arca do Gosto. Quem vai explicar mais para a gente sobre isso é a consultora Nadiella Monteiro. Oi, Nadiella, tudo bem? Você pode explicar para a gente como que surgiu esse projeto e como que ele funciona? Bom, ele surgiu basicamente da necessidade de preservar alguns sabores que estavam sendo perdidos. Antes disso, do surgimento do Slow Food, que já faz 30 anos, o Slow surge na Itália em 1986. O Slow tem a função de basicamente guardar ou garantir que toda a população mundial tenha direito ao prazer na alimentação. E o prazer na alimentação está relacionado com o sabor, com a forma de produção, com as pessoas que cultivam e com a história que tem aquele alimento. E nisso, de tentar preservar esse sabor, a gente vai vendo que vários desses alimentos que são da nossa memória, que eram cultivados pelas nossas avós e que eram consumidos pelos nossos bisavós, estão desaparecendo. Então, a Arca do Gosto surge há 20 anos, em 1996, com uma ideia que é um pouco parecida com essa história da Arca de Noé, por isso o nome, de guardar, no caso, num catálogo e não numa arca, necessariamente, alimentos no mundo todo que correm risco de extinção, que são significativos para uma cultura alimentar, que estão relacionados com o território, que estão relacionados com uma comunidade e que, por vários motivos, estão correndo risco. Um dos motivos é o não comer, o não saber, o não conhecer o alimento. Ou a destruição do ambiente, que é muito comum também. Então, a gente que está no cerrado e sabe o risco que o cerrado corre, tem vários sabores do cerrado que estão perdidos. Então, tem alguns sabores do cerrado que estão na Arca do Gosto também. E aí, como é que funciona? A partir do momento que um produto é catalogado pela Arca do Gosto, quais são os passos? Como que ele é protegido do desaparecimento? Bom, a primeira forma de proteção é chamar a atenção para o risco que ele corre. Então, se, por exemplo, eu não conheço o Baru, e aqui tem uma foto, o Baru é uma castanha brasileira, uma castanha do cerrado, é nativa aqui, a gente encontra em Brasília, é uma delícia e muita gente não conhece. Então, é mais fácil você conhecer uma Nostilena, um Pinoli italiano e não conhece o Baru. Saber que ele existe é o primeiro passo para querer salvar. Então, eu sei que ele existe e eu vou querer experimentar. A Arca, ela basicamente chama atenção. A partir da Arca, várias coisas podem acontecer. Então, esse ano, por exemplo, aconteceu em São Paulo a Semana da Arca do Gosto, o Festival da Arca do Gosto. Então, tinha vários cozinheiros que prepararam alimentos, aí tinha aula de cozinha e várias outras atividades com esses alimentos que estão em risco de extinção. Então, é uma forma de chamar a atenção. Um projeto posterior à Arca do Gosto, que é a Fortaleza, ela visa, a partir do reconhecimento de que esse alimento está na Arca, a partir de ser colocado na Arca e que há um potencial de inserção no mercado, a Fortaleza é criada com essa intenção de ajudar os agricultores a continuar a produzir e ajudar na transformação do alimento, quando é o caso de benfeitorias ou de outra ação, algum processamento necessário para o consumo, trabalhar o link entre o agricultor e o consumidor e mercados diferenciados também. Então, esse consumidor que tem esse interesse também de ser alcançado. Então, várias outras ações podem acontecer a partir do momento que o alimento está na Arca, mas basicamente é chamar a atenção. E qual que é o papel da agricultura familiar nesse projeto? Básico. Sem agricultura familiar não tem comida. É simples, é o óbvio que não é visto, mas que tem que ser dito. É o agricultor familiar que produz o alimento. É o agricultor familiar que transforma o alimento. É o agricultor familiar que garante que a gente coma alimento bom, limpo e justo, que é o tripé de reconhecimento do slow food. A agricultura familiar, ela traz uma qualidade de sabor que só ela sabe. E quem come comida da roça, não tem a dúvida disso, da qualidade do alimento. É outra coisa. A outra função importante da agricultura familiar é que a possibilidade com pequenas propriedades, na forma de manejo da agricultura familiar, de trabalhar vários alimentos ao mesmo tempo, ter uma produção, ter uma horta diversificada, ter um pomar, criar uns dois tipos, três tipos de animais. Então tem galinha, tem porco, tem vaca. É garantir uma sustentabilidade do espaço, é produzir de forma agroecológica. Então uma produção de alimento que não vai ter veneno, que não é monocultura, que não destrói, muito pelo contrário. A ideia do slow food é valorizar alimentos que melhorem o planeta e não piorem o planeta. A gente também tem que conseguir fazer com que as pessoas queiram saber o que elas estão comendo. Então trabalhar a consciência do consumidor também é outro pedaço dessa história. É, porque se não tiver consumidor, o produto não vai ser produzido, né? É, se as pessoas não conhecem, elas não comem. Se elas não comem, elas não vão gostar. Se elas não gostam, elas não vão comprar. No final das contas, quem define o consumo é quem come. E quem come somos todos nós, né? E quem come somos todos nós, né?